Olá, eu sou a Samagra, terapeuta tântrica e coach de relacionamento e nesse vídeo eu vou te contar como você pode se tornar uma mulher multiorgástica. Bom, então vamos começar do começo, vamos começar da primeira questão. Algumas mulheres sentem prazer, outras não. Antes de você pensar em ser multiorgástica, você tem que começar a sentir prazer, né? Então, mulheres que já sentem prazer, aguenta aí que eu já vou chegar nessa parte. Mas quem ainda não sente prazer durante a relação, sente incômodo, não gosta de sexo, não tem desejo sexual, né? Então a gente tem que olhar primeiro pra isso, antes de pensar na questão dos multiorgasmos, tá? Então, se você não tem desejo sexual, né? Não tem libido, isso é algo que a gente precisa olhar, tá? Durante os processos com as massagens íntimas, né? A gente trabalha com a massagem sensorial pra despertar o desejo, que é a massagem sensitive. A massagem sensitive, ela é uma massagem que é feita com as pontinhas dos dedos, no corpo todo, que vai arrepiando o corpo, né? O que acontece é que algumas mulheres voltam a sentir essa energia, voltam a sentir desejo, mas mesmo assim, às vezes não conseguem se relacionar com o parceiro. Por quê? Porque o relacionamento não está bem, tá? Então, muitas vezes, a questão de falta de desejo pode ser uma questão mesmo da energia, da sensibilidade, de questões emocionais em geral, que podem estar fazendo com que ela perca esse desejo, mas pode ser também o relacionamento. Se o relacionamento não estiver bom, né? Se o relacionamento estiver com problemas muito profundos, esse desejo sexual pode voltar, mas não o desejo pro parceiro. E daí, pra voltar esse desejo pro parceiro, precisa resolver a questão que tem no relacionamento, tá? Então, a primeira questão é olhar pra esse relacionamento, avaliar, né? Se esse relacionamento é um relacionamento que te faz feliz. Claro que todas as relações, né? Não são perfeitas, mas são perfeitas também. São perfeitas no sentido de que todo relacionamento traz o aprendizado que você precisa pra você ser mais feliz, pra você crescer, que você precisa desenvolver. Então, você atrai pra você o relacionamento que você merece, que você precisa pra você se desenvolver, pra você ter o seu aprendizado, pra você passar pra um próximo nível, tá? Então, na verdade, é tudo perfeito. Mas, os relacionamentos, claro, existem sempre as diferenças, né? Mas é importante que você avalie o quanto você está feliz nesse relacionamento. Porque muitas vezes, né? A gente pensa em amor incondicional. A gente ama a outra pessoa, né? Você ama a outra pessoa e a pessoa tem as diferenças, né? Tem as questões, você ama essa pessoa. E aí você entende essas diferenças e você está do lado dela, apesar das diferenças. E que legal! Então, você tem um amor incondicional por essa pessoa. Mas, pra você ter esse amor incondicional por essa pessoa, você se ama. Ou você tem que fazer algo que significa que você se ame menos pra você estar ao lado dessa pessoa. Você tem que abrir mão de algo que é importante pra você, pra você estar ao lado dessa pessoa. Você consegue ser você mesma, né? Sem perder a sua essência, sendo autêntica. Você consegue se expressar de forma sincera, honesta pra essa pessoa, né? Por exemplo, essa questão sexual. Se você não tem desejo sexual, você consegue falar isso abertamente pra essa pessoa? Ou você faz sexo só pra agradar o parceiro? Ou você finge orgasmo? Então, é importante avaliar essas questões, né? De trabalhar primeiro o seu amor próprio, né? De trabalhar os seus valores, de você se cuidar, de você trabalhar a sua autoestima. e avaliar, né? Porque não é... Se você não consegue ser você, se você não consegue se posicionar para o parceiro, o problema não é exatamente ele. É você que não está sendo responsável com você, né? Agora, se você consegue falar, se posicionar, né? E é o outro que não aceita você do jeito que você é e que não te dá paz por você ser quem você é, daí vale a pena você avaliar se é essa pessoa que você quer do seu lado, uma pessoa que não te aceita, né? Que vai ficar o tempo todo te criticando, te negando e querendo que você seja uma outra pessoa, né? Então, acho que vale a pena pensar nessas questões porque para você ter desejo sexual, primeiro você tem que estar bem no seu relacionamento, tá? Então, começa pensando em si, no seu amor próprio e depois, né? Se essa relação é a relação que te faz feliz e se você não está feliz, observe o que você pode fazer para mudar, tá? Não espere mudança do outro. A mudança vem sempre de você, tá? Esperar mudança do outro é ilusão. Você muda. É você que tem que mudar. A mudança é interna. A gente não muda o outro. Então, uma vez que você avaliou que realmente é esse relacionamento que te faz feliz, que realmente você deixou de cuidar de você, né? E que agora você vai cuidar de você, daí sim, com a massagem sensorial, ela é um caminho para despertar esse desejo sexual, né? Para que você não tenha mais que fingir. E muitas vezes, a questão não é do relacionamento. Às vezes, a pessoa está passando por um momento difícil, no trabalho, com filhos, com outras questões, né? Que abalam emocionalmente e daí acaba reverberando na sexualidade. E a massagem sensitiva, ela desperta energia. E essa energia, ela pode ser utilizada para qualquer área da sua vida, seja para o sexo ou seja também para o trabalho, né? Você pode direcionar essa energia para os seus projetos, para a sua realização. Então, é uma energia de vida, né? Energia sexual é uma energia de vida, é uma energia que gera uma vida. Energia vital. Então, desperta essa energia no seu corpo através da massagem sensitiva, né? Então, se você tem esse parceiro bacana aí que não tem conflitos, né? Que realmente é uma pessoa que dá para ter desejo sexual por ele, mostre um vídeo onde eu falo sobre a sensitive e pratique a sensitive um no outro. O bacana da sensitive, né? É que a sensitive, além de estar despertando essa energia, essa energia motivadora que você pode direcionar, inclusive, para o sexo, ela libera um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é o hormônio do afeto. Então, é muito bacana que o casal pratique essa massagem um no outro, né? O hormônio do afeto é o hormônio da relação, é o hormônio social. Você se torna uma pessoa mais sociável, mais afetuosa, né? Então, tem um grande benefício de trabalhar essa produção de ocitocina para os dois, né? Tende a melhorar o relacionamento do casal e tende a melhorar o seu relacionamento, né? Se você recebe a sensitive com todas as pessoas. Você se torna mais social, mais afetiva, mais aberta a essas relações, né? Eu, quando eu cheguei no Tantra, eu era uma pessoa muito antisocial. Eu não aprendia a me relacionar com as pessoas, né? Eu sofri bullying durante a adolescência e eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas e eu focava toda a minha energia sempre no trabalho, nos estudos e pessoas nem pensar. E quando eu cheguei no Tantra, que eu comecei a ter essa produção desse hormônio de ocitocina, eu passei a me relacionar com as pessoas, a gastar meu tempo conversando, que eu achava que conversar com alguém era perca de tempo, né? Então, eu comecei a me relacionar muito com as pessoas. Então, a ocitocina é realmente o hormônio do afeto, da sociabilidade. Então, vai melhorar também essa relação de afeto entre o casal, tá? Então, uma vez que você trabalhou a sua sensibilidade, né? Despertou o seu desejo sexual, aumentou a sua energia, né? Então, chega o momento ali que você quer chegar na questão do orgasmo. Multiorgasmos, na verdade, né? Que é o tema do vídeo. E existem algumas mulheres que conseguem alcançar o orgasmo, outras que não. A maioria das mulheres, segundo pesquisa, mais de 50% das mulheres não conseguem alcançar o orgasmo, tá? E pelo que eu percebo, a maioria finge para o parceiro que alcança, tá? Então, a primeira questão é que a gente tem que primeiro alcançar esse orgasmo, né? Para depois alcançar os múltiplos orgasmos. Então, despertou o desejo sexual, já é um primeiro passo para conseguir alcançar o orgasmo. O segundo passo para conseguir alcançar o orgasmo é estimular o corpo todo e o genital da forma correta, né? Então, essa questão do corpo todo é bacana, a sensitiva, sim, mas é bacana que na relação sexual tenha um período de preliminares, em torno, no mínimo, ali 20 minutos. Pode ser bem mais, né? Pode ser bem mais, mas no mínimo 20 minutos, estimulando o corpo todo, né? Não focado no genital. Então, quando a gente pensa em preliminares, a gente foca ali no genital, né? A preliminar é sexo oral, é masturbação e o resto do corpo, né? E o pé, e a mão, e o braço, e as costas, né? E a coxa, e o joelho. Então, é bacana que tenha esse estímulo, que explore todo o corpo, né? Que o casal, ele faça realmente uma investigação, né? De cada pedacinho do corpo, que sensibilize, né? Então, é bacana utilizar, quando a gente pensa em sexo, não somente a sensitive, né? Esse toquezinho, sutil no corpo todo, mas trabalhar com cheirar e lamber o corpo, né? Trabalhar os feromônios. Então, os animais, eles trabalham muito bem essa questão dos feromônios, eles se cheiram o tempo todo, e nós, não. E vocês não têm noção do potencial que é sentir os feromônios do seu parceiro. Então, é... Sinta o corpo dele, cheire o corpo dele, cada pedacinho, lambe e cheira, né? O caminho que você lambe, você volta cheirando, porque daí você mistura os hormônios da sua saliva com os feromônios do corpo dele, né? o cheiro dos dois misturados, né? Então, você cheirar, explorar o corpo dele e ele também cheirar e explorar cada pedacinho do seu corpo, cada pedacinho, né? As mãos, os pés, os joelhos, cada pedacinho. Então, é bacana ter essa parte de explorar todo o corpo. E, na sequência, sim, vamos para o estímulo do genital, né? Então, a primeira coisa é que estimular o genital de forma correta, tá? Então, muitos homens, às vezes, estimulam a Ioni, o genital feminino, de uma forma errada. Eles esfregam ali a mão por cima do clitóris, né? E vai amassando o clitóris, colocando ele para dentro, o que vai fazer com que o clitóris perca o tônus e fique cada vez mais difícil alcançar o orgasmo. O correto é trabalhar nas laterais do clitóris, né? O clitóris, aquela bolinha, ela é a glândula do clitóris. O clitóris tem um corpinho que está ali debaixo da pele. Então, o legal é massagear as laterais, né? Fazer movimentos circulares naquela lateral, né? Até fazer alongamento, puxar e ir para fora. É legal fazer movimentos de deslizamento sobre ele. Então, é legal trabalhar o clitóris dessa forma, tá? E no sexo oral, também fazer movimentos de sucção, trazendo o clitóris para fora e trabalhando com a língua. Movimento circular, movimento de X, movimento para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Estimular o clitóris com a língua, né? que às vezes a pessoa vai fazer o sexo oral e lambe em toda aquela região e não foca, não dá um foco ali na região do clitóris. Então, dá uma atenção especial ali para o clitóris para que a mulher comece a se preparar, né? Para ter esse orgasmo. Então, é importante ter esse estímulo do clitóris e é importante também preparar a parte interna da vagina para a penetração. Então, estimular a parte interna, né? Eu sempre falo não vai estimular no diveto, né? Deixa o dedo na entrada da vagina, espera a vagina responder. Quando a vagina responder, daí sim, vai entrar e fazer os movimentos, né? E procurar focar em não fazer movimentos aleatórios, mas focar em trabalhar realmente no ponto G. Trabalhar, focar e estimular aquele ponto G. Pode fazer um movimento de venha, né? Ou um movimento circular, né? E trabalhar durante um período longo no tantra para despertar o ponto G, a gente trabalha cerca de 40 minutos de estímulo contínuo para poder despertar essa região. Depois que essa região desperta, a mulher passa a sentir prazer de uma forma muito intensa, muito rápida, né? Com a penetração. Mas enquanto essa parte ainda não está sensível, demora um pouquinho mais, tá? Então, é legal utilizar essas técnicas e assim, ter perseverança. Por quê? Às vezes, eu atendo pessoas que têm dificuldade, mulheres, né? Que têm dificuldade em alcançar o orgasmo. E daí a gente trabalha todas essas técnicas, tudo bonitinho, chega na hora de trabalhar o orgasmo e ela não tem orgasmo. Isso acontece nas massagens tântricas. Por quê? Porque a pessoa, ela tem ali um trauma, um bloqueio emocional, né? Para o prazer. É como se ela não se permitisse sentir prazer. Então, toda vez que vem o prazer, o corpo se bloqueia para, eu não posso sentir isso ou eu não mereço sentir isso, né? Ou seja porque tem alguma repressão, sofreu algum abuso, cada pessoa tem a sua história. Então, muitas mulheres vão ter dificuldade mesmo pra, mesmo fazendo tudo bonitinho, certinho, vão ter dificuldades. Mas se você continuar repetindo esse processo de cuidado, de estimular o corpo, né? De estimular o genital da forma correta e fazer tudo isso assim num processo de amorosidade, né? Porque hoje em dia o sexo, ele não é muito recheado de amor, né? A gente meio que é um jogo ali entre macho e fêmea com aquela agressão, com aquele ritmo forte e tal, e tapa, e vai e força e tá. E a mulher, claro que não vai conseguir ter orgasmo com isso, né? E se mais de 50% das mulheres não tem orgasmo e as relações são assim, deve ter algo de muito errado nisso, né? Se a maioria das mulheres não conseguem ter orgasmo dessa forma, né? E a maioria finge, deve ter algo de muito errado. E no tantra, quando a gente faz todas essas técnicas que eu falei, né? Da sensitiva, do estímulo do genital, do estímulo do ponto G, né? Quando a mulher tem um orgasmo, não dá pra ela fingir um orgasmo, porque o nível de orgasmo, ele é tão intenso que a vagina, ela começa a se contrair. Então, dá pra sentir que a pessoa realmente está alcançando um orgasmo. Não tem como ela falar, ó, eu tive um orgasmo e a vagina não se contraiu, né? A intensidade do orgasmo, a intensidade do prazer, ela é muito mais intensa, muito. É, acho que, assim, só quem viveu uma experiência de massagem tântrica pra poder compartilhar, porque, assim, é inimaginável pra quem não viveu. assim, eu, antes de chegar ao tantra, não imaginava que poderia chegar ao nível de prazer que eu chego durante uma massagem tântrica ou uma relação sexual, né? Você pensar em 20, 30, 40 orgasmos, né? É algo muito surreal, e quando eu falo orgasmos, não é o orgasmo tradicional, que tem aquele pico que desce, é um orgasmo que sobe e que fica, é uma sensação que toma o seu corpo, né? Que você é inexplicável, né? E que você acessa diversas sensações, né? Eu falo que a gente acessa um estado búdico, que a gente rir, chora, é tudo misturado, é uma sensação, sei lá, é uma sensação de gratidão, né? De gratidão, é uma bênção, é algo salgado, por isso que o Tântra, ele tá num lugar que é muito diferente desse sexo aí que a gente conhece, né? É uma sexualidade sagrada, é uma profunda conexão com o seu ser, é uma sensação indescritível, olha, só pra quem já vivenciou pra falar, se tiver alguém que estiver assistindo o vídeo, que já recebeu uma mensagem tântrica, já viveu uma experiência de sexo tântrico, se quiser deixar aí nos comentários, eu vou adorar, pra que mais pessoas saibam todo esse potencial de prazer que a gente pode chegar, né? Bom, voltando, né, na questão, então, a gente vai trabalhando todas essas técnicas pra que a pessoa chegue ao prazer, chegue ao orgasmo, tá? E fazendo tudo isso, com certeza, se não for uma primeira experiência, uma segunda, vai começar a desenvolver essa habilidade de chegar ao orgasmo, tá? O corpo vai começar a se permitir porque ele tá sentindo que tá com uma pessoa que tá fazendo um processo de respeito, de amor, de carinho, ele se sente seguro, confiante pra chegar nesse próximo nível, né? Pra dar esse passo de se permitir chegar ao prazer, né? E uma vez que conseguir chegar nesse orgasmo, pra se tornar multiorgástico, ter vários orgasmos, o grande segredo é não parar, né? Por quê? O que acontece? Geralmente, não só o homem, a própria mulher, né? Teve o orgasmo, não, para, não aguento mais. Então, supere os seus limites, né? Porque a sensação que dá, cada vez que você tem um orgasmo, a sensação que dá é que você vai morrer, literalmente, você vai morrer. E daí você sente que você vai morrer, vai morrer, vai morrer, e de repente você tem um melhor orgasmo da sua vida, e fica tudo bem. E daí você vai pra um outro nível de prazer. E daí você começa a ter vários orgasmos nesse nível de prazer, e de repente você vai morrer novamente. E daí você sobe mais um platô desse nível de prazer, né? Então, é uma sensação muito intensa, e é uma vivência, porque se você superou a morte, imagina que você não pode superar nessa vida, né? Então, por isso que depois que as pessoas passam por essa vivência do Tantra, existe um empoderamento, e isso é muito real, né? Eu gosto de me citar como exemplo, porque eu acho que eu era uma pessoa muito chata. E realmente, assim, tipo, eu não conseguia olhar nos olhos, eu abaixava a cabeça, não me conectava, né? E principalmente homens, se homens passavam e olhassem pra mim, nossa, eu abaixava a cabeça na hora, era um constrangimento muito grande, e o Tantra, ele traz uma força, um empoderamento que você consegue ter essa força de olhar nos olhos da pessoa, de se alguém mexer com você, por exemplo, se você quiser olhar, você consegue ter a força pra olhar, ou se você não quiser olhar, você consegue ter a força de não se encolher, né? É um empoderamento. Eu lembrei até a história agora das lagostas, que diz que a lagosta tem um sistema nervoso, e elas disputam o território, e as lagostas que têm mais serotonina, elas ficam tão abertas, tão fortes, que elas vencem quando elas disputam o território. E as lagostas perdedoras, elas têm um baixo nível de serotonina, e elas não conseguem se abrir, e elas meio que se encolhem, então esse nível de serotonina que o próprio orgasmo, uma massagem tantra que a produz, ele faz uma diferença também nessa questão do seu empoderamento. E dentro ainda dessa questão das lagostas, foi feita uma pesquisa com as lagostas e colocaram serotonina nas lagostas que eram mais encolhidas, e conforme ia colocando a serotonina, ela ia expandindo o corpo e começando a ter uma posição como as lagostas vencedoras. então acho que isso também faz sentido quando você pensa nessa conexão, nessa produção hormonal de serotonina, ocitocina, e principalmente nessa sua conexão com o sentir, que é quando você está sentindo o seu corpo sem fingir, sem fingir para o outro, mas você está sentindo o seu corpo, você está, é tão intenso que não tem como você fingir nada, você realmente sente, e quando você começa a ir para esses níveis de orgasmos cada vez mais intensos, você entra num estado muito profundo de prazer e de conexão, e é algo assim surreal, é só mesmo vivendo para entender, tá? Bom, e é assim que você consegue alcançar multi-orgasmo, se tornar uma mulher multi-orgástica, né? Primeiro, despertando seu desejo sexual, sensibilizando seu corpo, né? Preparando seu corpo através de preliminares, estimulando o clitóris de forma correta, estimulando a parte interna da vagina, despertando essa vagina, tá? E, na relação sexual, procurar não parar no primeiro orgasmo. E daí que é legal que o homem também receba as práticas da massagem, porque daí o homem consegue sustentar essa relação por um período mais prolongado, né? Então, um homem que recebe as técnicas da massagem tântrica, ele consegue manter essa qualidade de ereção durante bastante tempo, né? Com estímulos, tudo, consegue manter até a ejaculação e, mesmo assim, quando ejacula, ele começa a desenvolver a capacidade de retomar após a ejaculação, né? Então, ele consegue ter duas, três, quatro ejaculações numa relação, né? Então, é importante que o homem também tenha essa experiência no corpo dele, do Tantra, pra que ele também tenha essa sustentação, né? Tanto homem quanto mulher. Imagina que um casal que troca as técnicas do Tantra, o nível de prazer que eles podem chegar, né? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos. Me acompanha nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se você tiver qualquer dúvida sobre relacionamentos, sexualidade, deixa nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E é isso. Gratidão e até mais!